São tapetes fantásticos, esses que vocês encontram aqui na Fenícia Tapetes Orientais. São tapetes todos importados, de qualidade excelente. São da Índia, da Pérsia, da Romênia, da Paquistão, do Oriente em geral. Tapetes fantásticos. A gente vai começar a falar de preços, que a qualidade é indiscutível, né? Esse aqui, por exemplo, é o Karachi Comercial. Tá saindo por 50 dólares o metro quadrado. Tem desenhos e motivos lindos, ó. Você vai podendo conferir o que a Léo vai mostrando. Tá vendo que foi lá na verdade. Tapetes lindos. Esse aqui é o Karachi Comercial. Tem também o Ramadã, que tá saindo 140 dólares o metro quadrado. Isso até um metro e meio, certo? É o Ramadã. Esse aqui também desenhos lindíssimos pra você decorar a sua casa. Tem os tapetes grandes. Esses são os menores. Tem os tapetes grandes que estão aí na parede. O Kalel tá mostrando pra você alguns deles que eles têm. Esse aqui, por exemplo, é um tapete iraniano. Lindíssimo essa estampa, hein? Olha esse desenho. E tem esse aqui também, que tem até fios de seda super confortável. Super confortável e lindíssimo esse tapete também. Bom, eles têm uma quantidade incrível de tapetes. O Kalel, eu mostro só essa sala. Olha só a quantidade de tapetes que ele tem lá no fundo também. Porque lá é tudo tapete, viu? Só que tá dobrado. Tapetes grandes. A gente vai passando por essa salinha aqui, ó, Kalel. Tem também tapetes redondos, pra você que quiser colocar num ambiente, alguma mesinha redonda, tapetes por baixo, certo? E tem essa salinha aqui, que é linda demais. Tudo que lindurier. Tapetes indianos. 22 dólares, um metro quadrado. Olha, a sala inteira pra você se deliciar, certo? Bom, Fenícia Tapetes Orientais. Tá aberto. A promoção vai até quarta-feira. Você pode passar aqui de segunda a quarta, das nove e meia da manhã até as sete da noite, ou no domingo, das dez da manhã até as cinco da tarde. Fica na Alameda dos Maracatins, número 63, em Moema. O telefone é o 5713359. Vem buscar um tapete aqui, na Fenícia Tapetes Orientais.